O balanço foi elaborado considerando os dois primeiros dias de operação. E os números são preocupantes. Foram 2.221 flagrantes de excesso de velocidade, 50 ultrapassagens proibidas e 10 acidentes registrados, sendo 4 conferidos, totalizando 7 vítimas. Também foram realizados 250 testes com o bafômetro, com 5 flagrantes de embriaguez e 2 detidos. A Operação Corpus Christi vai até domingo.